O reconhecimento pelo trabalho profícuo é dever de justiça da organização militar para com seus servidores e colaboradores. Conduta que se reveste em sensível estímulo para os demais integrantes da corporação. Venham a se esforçar com o fito de atingir o mesmo patamar de eficiência e eficácia. Por vezes, é salutar e conhecer o mérito profissional dos nossos co-ordinados. Sempre quando se verifica uma conduta digna de exemplo ante os serviços bem prestados a esta corporação e principalmente a sociedade, cumprindo o seu dever, o seu mistério, dentro do que é legal e necessário ao provimento e um resultado positivo pautado no comprometimento com a instituição e com a nossa nação. Dentro desse entendimento, o chefe de instituição do tiro de guerra de Caxias reconhece publicamente a atuação do cabo bombeiro Douglas Garreto Ribeiro e do soldado bombeiro Paulo Sérgio Gaspar dos Santos. Ambos lotados no 5º Batalhão de Bombeiros Militar, profissionais militares altamente qualificados, definam o trato e demonstraram iniciativa, brilhantismo, entusiasmo profissional, preparo, tiro de responsabilidade, além do alto grau de comprometimento com as instruções em que foram ministradas. Instruções essas de excelência que vieram a proporcionar aos jogos atiradores de tiros de guerra de Caxias uma vasta gama de conhecimentos e preparo na prevenção e combate a incêndios forestais. O realismo das instruções ministraram no estágio, aliados à prática no campo, corroboraram para um aprendizado mais eficaz e eficiente. Tais instruções tiveram cobertura da mídia local em tempo real e ampla divulgação nos canais de comunicações do estado do Maranhão e do município de Caxias. O que repercutiu muito positivamente para enaltecer e aumentar ainda mais o alto grau de credibilidade das instituições, Exército Brasileiro e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Diante de tudo que foi exposto, o chefe de instrução dos tiros de guerra de Caxias resolve conceder ostensivamente a referência elogiosa individualmente ao Cabo Ribeiro e ao Soldado Gaspar, pela iniciativa, destreza e vontade de bem servir, claramente demonstrada na função de instrutores do referido estágio e pela liderança e responsabilidade, evidenciado como citado no texto acima. Caxias Maranhão, 5 de setembro de 2019. Assina, Alessandro Freire da Silva, chefe de instrução dos tiros de guerra de Caxias. Elisvaldo de Santos de Aguiar, subtenente, instrutor dos tiros de guerra 08-006. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.